A Santíssima Trindade A Santíssima Trindade Me acompanha toda a vida É quem me dá guarida E quem de mim tem piedade O Pai Eterno me ajuda Por que a benção me lança O Espírito Santo me alcança Com proteção, honra e virtude Ele me dá paz e saúde E a todos ele ampara Ele me dá um canto, camarada Ai, cucurocu, eê, cucurocu, camarada Ai, é ore, é ore, é ore, camarada Ai, é o mundo a força Ai, é o mundo a força Ai, que importa do mu Ai, volta do mu Se na cova do caminho, meu Jesus sombê 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 Obrigado.